Fala meus amigos do canal, como é que vocês estão? Estou aqui mostrando para vocês esses cabritos que eu crio aqui em confinamento Essa aqui está feinha, estou botando ela aqui para comer Estão comendo uma silagem que eu coloquei Já tem um vídeo aí já desses cabritos, essa cabrita aqui é mesmo, ela adoeceu Ela tinha comido sacola, tem um vídeo aí que eu já postei Ela tinha comido saco plástico E aí eu conversando com o veterinário, passando o caso para o veterinário O veterinário passou o remédio E veja como ela está, graças a Deus está uma cabrita com bastante saúde Gorda, tem essa outra aqui também Essa daqui pessoal, tem um vídeo dela também aí Eu tentando colocar uma cabra para adotá-la Esses cabritos aqui são todos cabritos que foram rejeitados pela mãe E aí eu peguei para criar, ajeitando aí, dando leite, dando ração Já não estão bebendo mais leite, não estão tomando mais leite porque ficaria caro para criar toda no leite Todos eles no leite Aí eu comprando ração, coloquei ração aqui para eles comerem E estão se dando bem, graças a Deus Essa aqui, outra aqui, gordinha Essa daqui Esse aqui é um macho É mestiço de ângulo nubiano Como vocês estão vendo aqui Em vergonha Essa daqui também é mestiço de ângulo nubiano É uma cabrita Está bonita ela Todos vacinados Então graças a Deus com bastante saúde Aí aqui pessoal, eu boto a silagem, olha como eles ficam, brigando para comer Eu coloco a silagem, depois eu venho e coloco o milho Coloco o milho moído também Tem a abóbora também, que aqui a gente As roças de abóbora que perde, que não presta para vender Nós pegamos a abóbora e cortamos ela em cubos pequenos E colocamos para eles comerem E eles gostam bastante, viu De comer abóbora Olha como elas ficam Gostam demais Que é silagem de milho Silagem de milho Aqui eu boto rapidinho, não tem mais nada Eles acabam com tudo Então é isso pessoal Você que gostou do vídeo Deixa seu like, deixa seu comentário Se inscreve no canal Não esquece de ativar o sininho Porque Vai receber as notificações Toda vez que eu postar vídeo Indica nosso canal aí Para o amigo Para Nosso canal crescer cada vez mais Eles brigando pela comida Eita, que coisa maravilhosa Banados Subindo Querendo subir em mim Sem vergonha Derrama um pouco Porque Fico procurando o caroço do milho Aí fico derrubando A comida no chão Vou ter que trocar esse coxo aqui Colocar um coxo mais fundo Para eles não ficarem derramando Fico procurando o caroço de milho Eita menina linda Para vocês verem melhor São oito Seis fêmeas e dois machos Agora Eita menina A minha Poo Espigar Díking Adåi Iscriung Fico Díking Fico Bira Op Oito Real Trói Depende Ap Depende